Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. E eu sou a Renata e espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Hoje eu vou falar sobre inflamação do intestino, as suas causas, quais os sintomas, como a maneira correta de tratar. Tá? Então já começa deixando aquele like pra você me ajudar muito aqui com o meu trabalho de divulgação. Porque o seu like ajuda muito, o seu comentário. Então comenta bastante, porque eu sempre vou ler algum comentário aqui nos finais do vídeo. Tá bom? Se inscreva se é a primeira vez que tá vendo esse vídeo, tá gostando, se inscreva aqui no Artrite. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Todos os dias tem vídeo aqui no canal, tá bom? E não se esqueça de compartilhar também. Lembrando que o Artrite tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar, tá? Para as pessoas que têm doenças autoimune, doenças crônicas, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo junto com as outras redes sociais do Artrite, que é Facebook, Instagram, enfim. Tá bom, gente? Vamos parar de barulá e vamos então falar a respeito da inflamação do intestino. A enterite é a inflamação do intestino que pode acontecer devido ao consumo de alimentos e água contaminada com bactérias ou vírus. Ou ser apenas consequência de realização de radioterapia ou mesmo uso frequente de medicamentos, o que leva à irritação e inflamação da mucosa intestinal. Como consequência dessa inflamação do intestino, pode ser notado alguns sintomas. A pessoa vai ter dor abdominal, ela vai ter vômitos, náuseas, sangue e muco também nas festas e até uma diarreia muito intensa. Então, na presença desses sintomas, tem que ir ao médico, especialmente a um gastroenterologista. Óbvio, primeiramente você vai passar num clínico pra que ele possa te encaminhar para o gastro aí, tá? Que ele seja consultado, porque assim ele vai poder identificar essa causa dessa enterite e ser indicado o tratamento mais adequado. O que pode ser feito com repouso, alimentação leve e de fácil digestão e uso de antibióticos. Em alguns casos, óbvio, vai ser de acordo aí com a intensidade dessa enterite. Os sintomas vai desenvolver na medida que há maior inflamação na mucosa do seu intestino. A diarreia intensa que eu falei, pode ocorrer febre, pode ter uma perda de apetite, a dor abdominal e cólica, náusea e vômito, dor ao defecar, sangue e muco nas festas e também dor de cabeça. Na presença desses sintomas, é importante que a pessoa consulte, que eu falei, o médico, pra que seja feito então o diagnóstico inicial do tratamento. Porque assim é possível evitar esse desenvolvimento da desidratação devido à perda excessiva de líquido. Então, durante a consulta, o médico, ele pode realizar a avaliação dos sintomas, além de solicitar óbvio exame de sangue e feze, com o objetivo dele poder identificar esse agente causador da enterite. Em alguns casos, ele pode também solicitar a realização de uma colonoscopia, tomografia computadorizada e até mesmo a ressonância magnética. Ela pode ser classificada em alguns tipos de acordo com a causa, né? A enterite. Pode ser a bacteriana, né? Que ela é causada por bactérias e que acontece após o consumo de água ou alimento contaminado, principalmente leite derivado não pasteurizado, carne de porco mal cozida ou alimentos contaminados devido à manipulação e até mesmo à conservação desses alimentos. Pode também ser uma viral, a enterite viral, ela é causada pelo, chama de adenovírus e rotavírus, que também pode acontecer após o consumo de água e alimentos contaminados. Também tem a enterite após a radiação, que ela é uma consequência da radioterapia e que pode haver destruição das células saudáveis, favorecendo essa inflamação do intestino. E tem a enterite autoimune, que é a inflamação da mucosa do intestino. Ela está relacionada com as doenças intestinais autoimune, principalmente a doença de Kroll, tá? Além disso, ela pode ser devida ao uso de medicamentos de forma frequente, principalmente aqueles mais fortes, né? Que acaba causando isso. O tratamento deve ser indicado, como eu falei, pelo médico, de acordo com os seus sintomas apresentados, tá? De forma geral, gente, é indicado que a pessoa fique em repouso, beba muito líquido ao longo do dia e tenha uma alimentação bem leve e de fácil digestão, porque assim vai ser mais possível evitar aquela inflamação mais intensa do intestino e assim vai ajudar muito a favorecer essa recuperação. Em alguns casos, o médico pode indicar o uso de medicamentos de anti-inflamatório, antibiótico, tá? No caso de enterite bacteriana, é possível promover a eliminação do agente infeccioso. Então, nos casos mais graves, pode ser necessária a hospitalização para ser feita a hidratação do organismo por via endovenosa, tá bom, gente? Então, ficar atento aí ao que eu falei, porque quem sabe pode ajudar bastante, principalmente você aí que tá com esses sintomas, pode tá ocorrendo a inflamação do intestino, conhecido como a enterite, tá bom? Comente aqui embaixo, dê sua opinião, vamos comentar bastante, gente, pra que vocês possam... Eu sei que é chato a gente ficar pedindo toda hora, tudo, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante. O canal, graças a Deus, já tá com 13.300, eu agradeço de coração, tá indo devagarzinho, se arrastando, mas tá indo. E com o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like, vai ajudar muito aqui o canal, tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos os meus inscritos e inscritas, os meus seguidores e seguidoras que estão lá no Instagram, que estão lá no Facebook também, muito, muito obrigado mesmo de coração, tá? E vou ler comentário, como eu falei, eu vou ler comentário, deixa eu ver aqui, no vídeo... Deixa eu ver aqui, porque tem bastante comentários, então eu procuro separar alguns, pra que eu possa aí ler o seu comentário, ler a sua opinião, tudo, né? Um grande beijo pra minha querida Tânia Mara, Tânia Maria, beijo Tânia Maria, que ela comentou no vídeo da amiloidose, que ela falou que faz tempo que ela não vai no médico fazer a revisão, ela tem artrite reumatoide por causa da pandemia, eu entendo você, Tânia Maria. A gente fica mesmo, a gente já tem aí uma enfermidade, e a gente fica cabeça mil, Ah, se eu saio, se eu vou... Mas aqui, eu tenho ido no médico fazendo tratamento, tudo certinho, lógico que tem toda uma restrição, tem todo ali um planejamento antes de sair, tá? Espero que você vá, pra você continuar tratando a sua artrite, porque não é fácil conviver com dor, né, Tânia Maria? Um beijo no seu coração, e obrigado por comentar aqui, tá bom? Fica com Deus. Deixa eu ler mais um aqui, no vídeo também, da amiloidose, a Maria Primori, beijo, meu amor, Maria Primori, como você tá? Ela falou, boa noite, Renato, boa noite. Minha língua ficou assim, mas foi depois de uma infusão, graças a Deus, estou boa. Ainda bem que ficou tudo bem, né, Maria? Um beijo pra você, como é que você tá? Espero que você esteja bem, viu, meu amor? Obrigada, viu? Um beijo pra minha querida Nilvanete Brandão, beijo, Nilvanete, meu amor. Obrigada por você comentar e me ajudar aqui, tá? Fica com Deus. Gosto muito demais da Nilvanete, ela tá lá no grupo do WhatsApp. Quem também tá lá no grupo do WhatsApp? É a minha amiga querida, Ziza. Ziza, um beijo pra você. Ela falou, boa noite, Renata. Nossa, nunca ouvi falar dessa doença. Meu Deus, fica com Deus, você e sua família, que Deus esteja sempre com você, e que você melhore logo. Um abraço. Ô, Ziza, muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada mesmo, obrigada. E que Deus abençoe a sua família também, tá? Muita luz, muita saúde, muita união. Beijo pra vocês, Ziza. Fica com Deus, tá? Gente, é isso. Nos próximos vídeos, prometo que vou continuar lendo aqui os comentários. Por isso, comenta bastante pra que tenha comentários pra que eu possa ler. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, com muita saúde e muita paz. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.